Oi, boa tarde e bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O mercado segue em clima de pós-eleição norte-americana. Investidores reagem principalmente às expectativas da nova política de tarifas no governo de Donald Trump. Durante a campanha, Trump também ameaçou a China com tarifas de 60% sobre exportações. Agora, o dólar sobe, mais de 0,5% e ficamos então com R$ 5,78. Aqui no Brasil, as discussões sobre as medidas de cortes de gastos do governo seguem no radar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve se reunir com o presidente Lula na próxima quarta-feira. Tudo isso para alinhar o encaminhamento das medidas ao Congresso. A expectativa, segundo Haddad, é que o pacote seja aprovado ainda neste ano, 2024. Agora, falando de Ibovespa, o índice cai 0,17% e ficamos então com 127.600 pontos. Ontem, Fernando Haddad também disse que o presidente Lula pediu a inclusão de mais um ministério na lista de cortes de gastos. E agora há pouco, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o seu ministério não está nesse foco de corte do governo. A fala foi feita durante a entrevista coletiva. Vamos ouvir. O ministério não está no foco dos cortes. Eu preciso dizer assim, primeiro, nós temos que ter consciência da necessidade da responsabilidade fiscal. O Brasil vive um momento muito bom, crescimento econômico, desemprego mais baixo dos últimos 10 anos, inflação controlada. Mas há uma incerteza mundial. Guerras, estabilidades causadas por posicionamentos políticos, como a própria eleição dos Estados Unidos, fazem com que a economia internacional fique um pouco nas incertezas. Por isso a disparada do câmbio, por isso as incertezas e o Brasil precisa ter responsabilidade. E o presidente Lula está trabalhando com muita responsabilidade com isso, com toda a equipe do governo que vocês estão acompanhando. Mas o Ministério da Agricultura é um ministério que não está sofrendo cortes de gastos. A Sabesp tem interesse em olhar qualquer oportunidade que ocorra para a ampliação da base de atendimento em São Paulo. O destaque é uma fala do presidente executivo da empresa, Carlos Augusto Piani. Segundo ele, fora do Estado, deve ser prioridade considerar os investimentos necessários para cumprir compromissos de universalização. Eles foram assumidos com a privatização da companhia, que aconteceu ainda nesse ano. E a gente lembra que a Sabesp tem como perspectiva investir mais de R$ 60 bilhões na universalização de serviços em São Paulo até 2029. Piani também foi questionado sobre o interesse da empresa em participar de leilões de ativos fora de São Paulo. De acordo com ele, isso dependeria de uma relação de risco e retorno que seja interessante para a Sabesp. O CNN Mercado volta às 10h para 6h daqui a pouco, com mais atualizações para você. Fica agora com o CNN 360. Boa tarde.